Hoje eu vou dançar baião, hoje eu vou me acabar E quando eu vejo o zafoneiro da molesta Tocando numa festa, não posso me controlar Hoje eu vou dançar baião, hoje eu vou me acabar E quando eu vejo o zafoneiro da molesta Tocando numa festa, não posso me controlar Ai, ai, não posso me controlar Ai, ai, não posso me controlar Ai, ai, não posso me controlar E quando eu vejo o gloriado num zabumba Bem marcado, dá vontade de dançar Dá, 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 dá vontade de dançar Hoje eu vou dançar, baião Hoje eu vou me acabar E quando eu vejo o safoneiro da molesta Tocando numa festa, não posso me controlar Mas hoje eu vou dançar, baião Hoje eu vou me acabar E quando eu vejo o safoneiro da molesta Tocando numa festa, não posso me controlar Ai, ai, não posso me controlar Ai, ai, não posso me controlar Ai, ai, não posso me controlar Quando eu vejo um floreado nos agulha bem marcado Dá vontade de dançar Dá, 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 dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade, dá vontade de dançar Eu vou dançar o meu baião Dá vontade de dançar, é Quero dançar o meu baião Ai, ai, não posso me controlar Ai, ai, não posso me controlar Ai, ai, não posso me controlar E quando eu vejo o floreado Num zabumba bem marcado Dá vontade de dançar Dá, dá vontade de dançar Ora se dá Dá vontade de dançar Juro que vou dançar Dá vontade de dançar Que vontade, que vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade, dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade, dá vontade de dançar E vou dançar, é Vou dançar o meu balão, quero dançar Eu vou dançar o meu baião Eu vou dançar o meu baião Juro que vou Eu vou dançar o meu baião Quero dançar o meu baião Eu vou dançar Quero dançar o meu baião Dá vontade de dançar Dá vontade Dá vontade de dançar